Agora o Vinícius Siglitz, que chegou com esse caso, que ocorre no sul do estado, um outro feminicídio e a informação que teve uma discussão do casal que antecedeu o assassinato dela na sequência. É isso, Siglitz, a informação ao vivo é contigo. Boa noite. Boa noite, Zanotto. Boa noite a todos ligados no Cidade Alerta Santa Catarina. A vítima tinha 29 anos por aqui, que é quem foi a óbito por conta deste feminicídio. O crime aconteceu no bairro Cristo Redentor, aqui em Criciúma, no sul do estado. O companheiro estava em um relacionamento de quatro meses, segundo as informações passadas pela PM. O companheiro tinha 30 anos, ele que é natural do Rio Grande do Sul, estava morando então com a vítima, que era natural de Alaranguá. Os dois moravam aqui em Criciúma. Segundo as informações que foram repassadas pela polícia militar, o autor confessou o crime utilizando uma faca. Ele acabou então dando várias facadas nessa mulher até matar a vítima de 29 anos. Tem um registro importante, que é entre os dois, não tem registro de violência doméstica. Porém, este homem, que acabou matando a companheira que estava junto nesses quatro meses de relacionamento, ele tinha uma medida protetiva ativa desde novembro do ano passado, expedida pela comarca aqui em Criciúma, a vara de violência doméstica, em face de uma ex-companheira também pelo crime de violência doméstica, lesão corporal no caso. Então, ele já tinha, de certa forma, um histórico em agressão a mulheres. Ele tinha essa medida protetiva. Agora, então, ele foi já enviado ao presídio de Santo Augusto aqui em Criciúma, passou pela oitiva, passou pela escuta por parte da Justiça, lembrando que ele foi preso em flagrante e ele segue, então, no presídio de Santo Augusto aqui no sul do Estado. Zanotto. Obrigado por enquanto. Daqui a pouco, o Vinícius Sigles retorna com mais informações para a gente. Obrigado por assistir.